Putin diz que relações entre a China e a Rússia estão no nível mais alto da história. Secretário-Geral da NATO diz que a China deve ouvir a Ucrânia sobre o plano de paz. Boris Johnson admite que mentiu aos deputados sobre as regras do confinamento em Downing Street, mas não deliberadamente. Putin diz que as relações entre a China e a Rússia estão no nível mais alto da história. Já o presidente chinês descreveu-as como vigorosas, saudáveis e estáveis. Rússia e China assinaram dois documentos, um no âmbito econômico, outro a nível estratégico. Rússia é um estrategicista de transporte noção, natural, gas, gas, combustível, 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 combustível. Rússia e o negócio estão em modo de garantir o crescimento crescente com a economia cidadãs em energonocidades. O presidente russo disse estar disponível a ajudar as empresas chinesas a substituírem as ocidentais, que deixaram a Rússia por causa da guerra na Ucrânia e das sanções. A NATO saúda iniciativas de paz justas e sustentáveis, mas entende que a China deve ouvir a Ucrânia. Em dia de encontro dos presidentes da China e da Rússia em Moscouvo, o secretário-geral da Aliança Atlântica disse que Pequim falhou em condenar a invasão e que cabe à Ucrânia decidir quais são as condições aceitáveis para qualquer solução pacífica. A Nato diz que não haver provas de que a China esteja a entregar a Ucrânia. armas letais à Rússia, mas Jens Stoltenberg deixou alertas a Pequim sobre o eventual fornecimento. Também insistiu que os dois países estão cada vez mais próximos. O secretário-geral da NATO apresentou esta terça-feira o relatório anual de 2022, sublinhou que os gastos com defesa aumentaram no ano passado 2,2% em termos reais e confirmou que o processo de adesão da Finlândia estará concluído antes da cimeira da NATO de julho. A Suécia terá provavelmente de esperar até depois das eleições turcas. A Bulgária não vai participar no projeto para a aquisição conjunta de munições para a Ucrânia, anunciado esta segunda-feira pela União Europeia e no qual vão participar 18 países. O presidente búlgaro disse que este tipo de apoio não pode ser fornecido pelo atual governo interino. Búlgaria não vai participar e não é parte da comunidade para a enviar a Ucrânia. Búlgaria vai participar da Ucrânia europeia e diplomatica para a sustentabilidade para a Ucrânia. E, enquanto governar a Ucrânia, Búlgaria não vai participar na Ucrânia seus atributores, nem seus atributores, nem seus atributores, nem seus atributores, nem seus atributores e seus atributores. O primeiro-ministro japonês visitou Búlgaria, cidade ucraniana, onde as tropas russas massacraram civis. Fumio Kishida reiterou o apoio a Kiev. A sua visita parece indicar que a Ucrânia pode receber mais ajuda financeira. Boris Johnson admitiu que enganou o Parlamento britânico quando disse aos deputados que em Downing Street não foram quebradas as regras do confinamento da pandemia. Numa declaração escrita na véspera da audiência no Parlamento, o ex-primeiro-ministro britânico defende-se dizendo que agiu de boa fé. Boris Johnson diz que transmitiu a informação que lhe foi dada pelos seus conselheiros. O ex-líder conservador escreveu Se o inquérito concluir que mentiu pode estar em causa o seu futuro político, os deputados votarão a sanção a aplicar-lhe que poderá passar pela suspensão. Com uma suspensão superior a 10 dias, terá de submeter-se a uma nova eleição no seu círculo eleitoral, que ganhou com uma escassa margem de 7 mil votos. Um relatório agora publicado dá conta de que a maior força policial do Reino Unido, a Polícia Metropolitana da Grande Londres, precisa de uma reforma radical urgente. No seio desta força há racismo, homofobia e sexismo, mas não só. E não é de hoje. O documento independente que surge na sequência do rapto, violação e assassinato de uma jovem por um agente em 2021, revela histórias perturbadoras sobre o comportamento dos polícias. 12% das agentes foram assediadas ou violentadas no trabalho, situações muitas vezes encobertas ou minimizadas. Um estudo de 2021 tinha já concluído que a corrupção está institucionalizada no seio da Polícia Metropolitana de Londres. Fosse-se o remer é um dos múltiplos cenários do braço de ferro desencadeado pela controversa reforma das pensões, imposta pelo decreto pelo governo francês. Centenas de trabalhadores bloquearam os acessos aos depósitos de gás nesta cidade perto de Marcelha, para pressionar o Executivo a recuar na lei que altera a idade mínima da reforma dos 62 para os 64 anos. Nesta autostrada de Saint-Avold, na região de Moselle, cheira a combustível, a asfalto e a indignação. Os manifestantes abriram as portagens aos automobilistas e as forças de segurança abstiveram-se de usar a força. Em Paris, o cheiro do lixo substitui o aroma das flores neste primeiro dia de primavera. As ruas estão repletas de lixo, em alguns casos queimado, devido à greve dos trabalhadores do setor. Para além do cheiro do lixo, tem havido confrontos nas ruas entre manifestantes e as forças da ordem, sobretudo ao anoitecer. Apesar da tensão, o governo recusa-se a ceder. O presidente Emmanuel Macron já disse que não tenciona dissolver a Assembleia Nacional, nem remodelar o governo ou submeter a referendo uma reforma que considera necessária para a sobrevivência do sistema. Segundo as sondagens, quase sete em cada dez franceses opõem-se à reforma. Na quinta-feira, está previsto mais um dia de greve nacional. O governo francês até pode ter sobrevivido a um par de moções de censura, mas nem por isso terminaram os seus problemas. A indignação com a adoção de um novo sistema de pensões à revelia do Parlamento levou milhares de franceses para a rua um pouco por todo o país. Na capital, a situação é particularmente tensa, como testemunha Anneliese Borges. Tensões remain high here in France. A day after the government of Emmanuel Macron narrowly survived a no-confidence vote in Parliament. Protests broke out shortly after that vote. And once again this Tuesday, people taking to the streets here in central Paris is to demand that reform of the pension system to be scrapped. But beyond that, they say they're quite worried about the way things are done here in this country, the way Emmanuel Macron is governing France. The fact that the French president has adopted that special constitutional mechanism to bypass Congress and push through his reform, people here say, is undemocratic. They say he is a threat to French democracy and to French institutions. It's going to be very interesting to see what Emmanuel Macron has to say about that. He is set to finally break his silence this week in a televised interview on Wednesday. However, political analysts and a vast majority of the protesters here in Paris today say they don't expect any big announcements on Wednesday. They don't expect Emmanuel Macron to bow to popular pressure, at least not yet. And another day of national strike has been called for Thursday. Anneliese Borges is in Paris for Euronews. Os proprietários de veículos a diesel equipados com dispositivos ilegais de manipulação de emissões que sofram danos com isso podem ter direito a receber uma indemnização. A decisão é do Tribunal de Justiça da União Europeia. Esta terça-feira pronunciou-se sobre um caso de um proprietário contra a fabricante automóvel Mercedes-Benz e deu razão à vítima. Exigia uma compensação da Mercedes pelos danos relacionados com o software ou mecanismo que permite alterar os níveis de emissões dos veículos através da temperatura. De acordo com o Tribunal, compete aos Estados-membros fazer exercer os direitos dos consumidores. Mas a Mercedes, que já reagiu, disse que resta saber como é que os tribunais nacionais vão aplicar esta decisão. Resalvou que a Justiça Europeia referiu que a questão só se coloca em caso de danos provocados ao consumidor e em caso de se tratar de um dispositivo ilegal. Apesar de se referir a um processo individual, este caso poderá eventualmente servir de exemplo e afetar um grande número de condutores. Enquanto isso, o Tribunal Alemão, que enviou o caso para a Justiça Europeia, terá de decidir como é que vai implementar a decisão.